e aí pessoal novamente aqui para mostrar os últimos momentos da amazon prime day vamos ver junto aqui pessoal o que tem aqui ainda de promoção né as últimas horas na verdade né então vamos ver junto aqui eu nem separei nada vamos vamos acompanhar junto aqui se tiver alguma promoção boa aqui eu vou deixar para vocês logo abaixo aí para facilitar a vida de vocês aqui ó falta exatamente 14 horas na hora que eu tô gravando aqui né é mas vamos ver o que tem aí ainda né de promoção né porque a Zé Codote tá muito barato pessoal é muito barato mesmo e essa aqui é a quarta geração ela tá indo 249 top demais ó tem os firestick também né os kinder vamos ver aqui e vamos ver se tem algum notebook aqui um preço bom bom mesmo né e está lenovo é um e 7 8g 256 3999 tá top lenovo né esse vai aqui aqui ó e dois mil seiscentos e quarenta e nove deixa eu ver a configuração dele o core 3 e se eu não for quanto giga de ram e 4g de ram pessoal 2.649 ó está eu acho que vale a pena com um ssd 256 tá bom é um windows 11 eu cinza com alex integrado top viu eu vou deixar esse aí para vocês aí ó quem quiser interesse e não comprar um notebook ó bonzinho aí vamos botar assim né por isso tá bom tá muito bom vamos voltar aqui vamos ver se tem outro e esse aqui é o compact impressário não conheço então core 5 8g 240 2.395 o macbook para quem gosta da ip aí ó 13 polegadas 8.399 vou deixar o link para vocês também esse é top aqui ó positivo positivo nossa deus nem nem faz direto ó da asa também ó vivo book ó 4.299 core 7 e vamos olhar aqui quantos giga de ram e e ssd né no caso 256 8g de ram windows 10 home top também o preço não tá muito agradável não né baixo só um pouquinho não foi promoção não aqui positivo o que positivo o samsung aqui ó e ssd aqui é top e se queda que ele não é um tosse touch screen né 4gb 32gb esse aqui é mais para navegação né se usa mais para responder e-mail essas coisas rápida mas é top em 3.209 e aqui não tem mais nada não pessoal notebook tá normal ah tá isso aqui é com relógio só porque que essa aqui tá mais cara o eco-dote quarta geração é e esse aqui é com relógio por isso que é mais caro 349 ó é bonita né muito bonita E aí e essa aqui é com relógio integrado por isso e vamos ver que tem mais aqui de promoção coisa boa pessoal eu dei uma olhada nesses tênis aqui eu tava tem que um preço bom Daniel balance só que a maioria do pessoal tava reclamando falando que é original que tem dizer não sei o que não sei o que eu eu nem quis postar para vocês aí eu tava até querendo comprar um mas eu desistir o desenho e-mail e bora dar uma olhada no smartphone aqui eu tinha até dado uma olhada aqui antes é ontem no caso ó os 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 iPhone ó ao 13.512 7.002 para prime é é frete grátis aí ó para quem é prime e eu tenho 13 mini é o mesmo o branco verde e azul e eu não tem mais nada não só esses esses três aqui minha é o 13 mini 7.002 vou deixar logo abaixo e para quem tiver interesse e não tem nenhum chai homem é só iPhone E aí 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 Tem livros, né? Eu vi alguma coisa de mangá. Vamos dar mais uma passada aqui? Não sei. Olha, pessoal, essa fechadura digital aqui, 329, da Intelbras, ó. 329, tá com preço bom, né? Só que ela só fechadura, né? Essa aqui não sei como funciona, não. É só fechadura, entendi. Com senha, eu acho que é em NFC também. Aviso sonoro de violação, alta temperatura e bateria fraca. Aplicação de sobrepôs, adaptável a vários tipos de portas. Despeito 1 minuto, touchscreen. Abertura por 100, programação de AT400 diferentes. Entenda para alimentação de emergência, alimentação 4 pilhas, alcalina A. A pilha é essa. É, o preço tá bom, né? Vou deixar aí logo abaixo, quem quiser, uma fechadura aí, sem taxa. Intelbras vai estar logo aí. Ó, esse aqui é o 11, 128. Ó, tá caro. Ah, tá, é 128, né? 4.139. Mas não é Prime isso aqui, não. Isso aqui não é Prime, não. Bora ver essa... Essas TVs, né, no caso. Ah, só tem uma. Só tem uma. Caramba. Se tinha mais opção de TV, não tem não. Essas cafeteiras, pessoal. Meu sonho é ter uma cafeteira. Tô com muita vontade de comprar uma cafeteira. Eu nem olhei aqui, ver se tava com preço mais em conta. Ó, 619, Nespresso, né? Nossa, essa aqui é 2.699. Aquelas topz, ó, né? Essa aqui é 318, ó. 318, mais café com cápsula, né? Nespresso. Essa aqui é 220, 318 Prime, aí. Tem que ver um review, né? Não sei se é boa. Não sei se é boa. Vamos voltar aqui. Olha essa aqui, velho. 3.799. Nosso Deus. É cara, né? Tem umas cafeteiras bem caras, viu? Caramba. É pessoal, infelizmente, eu acho que de promoção mesmo não tá mais pra essa parte aí de Ecodot, Fire Stick. No outro vídeo que eu fiz, eu não deixei o link do Fire Stick. Eu vou deixar isso aí pra quem tiver interesse. Eu vou até voltar lá pra confirmar o preço. Aqui não tem. Ah, é, eu vi as cadeiras game, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui ainda, quer ver? Tinha uma com preço muito bom pra quem é game. E essa aqui, ó. 749 Prime, pessoal. É da... É... É... Game Rock Preta. Eu acho que é Vink. A marca é Vink. É isso mesmo. Ó, aí a mais em conta tá essa, né? 749 Prime, ó. Preto e vermelho, ó. Muito top, viu? As variações dela são muito boas. Vou deixar o link aí, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Tem as mais simplesinhas, ó. 699 pra quem tá precisando comprar. Só que essa aqui, ó. Por 699. Por essa aqui de 749, eu sou mais pra pegar essa aqui, né? Tá aí, pessoal. 749, ó. Eu vou deixar o link aí em descrição pra vocês. A avaliação dela é boa, viu, pessoal? Lá, ó. Parece ser uma cadeira, assim, bem confortável. Parece, né? Tem esse apoio aí, ó. Retrático. É, parece ser bem top, né? Eu vou deixar aí pra vocês aí. Vamos voltar aqui no Fire Stick. É... Pra gente ver se vale a pena ainda. Aqui, ó. Fire Stick TV. 199 HD com Alexia, né? Com controle, né? Tem uns que não vem. 230... Não for HD. E 4K 329. Não sei se, né? Compensa aí pra quem já... Negócio de Fire Stick e se o preço tá legal. Tá mais em conta, né? É bom que é Prime e frete grátis aí. Pra quem é Prime. Eu acho isso aí, pessoal. As últimas ofertas aí, até o momento... Se aparecer mais alguma coisa aí, eu mostro pra vocês, mas... São essas aí, viu? Até o momento. iPhone, só o 13 mini lá. Até o momento, é só essas opções, beleza? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Se aproveitar alguma promoção da Amazon Prime Day aí, né? Alguma coisa diferente. Beleza, pessoal? Esse aqui é o vídeo que eu deixo pra vocês. Agradeço a todos aí. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Valeu!